A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco Apresentação Seira Oliveira Olá, boa tarde, que tarde gostosa quando nós estamos juntos Olha, entrando no Novembro Azul, eu e a convidada de honra, vestidas a caráter Novembro Azul, quem é que sabe o que é prevenção do câncer de próstata Importantíssimo Você acredita, Regina, que todo mundo já conhece a Regina, então pode falar direto, não vou nem pedir para adivinhar Vocês podem colocar todos os programas que ela participa É sempre um prazer tê-la aqui Muito obrigada pelo convite de sempre Mas olha só, gente, você sabe que normalmente as mulheres vão mais ao médico que os homens? Sim, com certeza Pois é, eles não têm que tomar vergonha? Mas os homens acho que são mais medrosos do que as mulheres Eu sempre falei que se a humanidade dependesse dos homens terem filhos, já teria acabado a humanidade Oh, tá vendo? Eles têm muito medo O pobre só tá fazendo assim, tá? Eles têm medo demais, demais Caio se escondeu Mas sim, gente, precisa cuidar da saúde, prevenção é fundamental E por pior que seja o diagnóstico, no sentido assim da gente se assustar Porque com certeza algumas coisas assustam Com certeza Mas quanto antes a gente descobre, mais fácil é de lidar e de reverter a situação Porque sabendo o que é, a gente trata Sim Não é isso? Sim, verdade O desconhecido é que é o perigo, né? É quando você não tem conhecimento da coisa E olha que a gente tem assim uma missão e uma responsabilidade muito grande, né Regina? Sim Porque nós estamos falando justo no dia de finagem Pois é, acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver Não é pra meter medo em ninguém, não Mas precisa se cuidar Mas o cuidado é essencial, né? Com certeza Não é à toa, né? Não, não é Como a Jéssica falou hoje, nada é por acaso Nada é por acaso Eu costumo dizer que o acaso é o pseudônimo de Deus quando não quer se identificar Isso aí Gente, a gente sempre tem uma ajudinha da espiritualidade, né? Quando a gente está assim meio hesitante, né? Tem aquele convite maravilhoso, né? Ou puxa ou empurra Mas que a gente tem que sair do lugar, né? Não pode ficar empacado, né? Não pode, não pode As pessoas às vezes respiram fundo e falam assim Já que a gente não retrocede, né? Sim, sim Então, mas ó, nem ficar parado pode, né? Não, não pode, não pode Tem que andar pra frente sempre E progredir, aprender e progredir O nosso desafio, né? Ou o convite da encarnação É que a gente, ao desencarnar A gente esteja melhor do que quando a gente encarnou Quer dizer, que tenha havido algum progresso E aí não tem comparação, entendeu? Não tem que ficar olhando pra ninguém ou pensando É o seu progresso É o quanto você caminhou nessa oportunidade, né? É, o progresso é individual, né? Exatamente Nós contamos com companhias de amigos, de parentes Que nos auxiliam, mas o progresso é individual Eles podem andar ao nosso lado na estrada Mas o caminho é nosso Exatamente, né? Antes um pouquinho de entrar no tema Que nós já vamos entrar Eu sei que vocês estão loucos pra falar sobre isso Ainda mais no dia de hoje, né? Mas, é... Lembre-se do Clube da Fraternidade Lembre-se que a rádio acabou de fazer aniversário Então é um presente Então nós ampliarmos a quantidade de pessoas Que fazem parte do Clube da Fraternidade É super necessário Porque, como vocês já sabem É o Clube da Fraternidade que mantém a rádio no ar Que mantém cada profissional desse Que é espetacular Que é dedicado E que faz tudo acontecer Porque nós que estamos aqui na frente A gente só faz, né? Mas quem está lá é que faz tudo acontecer Verdade Então mesmo quando vocês só conhecem nos eventos Ou nas fotos Quando eles fazem aniversário Quando tem comemoração Quando tem evento Esse pessoal é que faz a diferença E eles são profissionais Então eles precisam receber Então se você já faz parte do Clube da Fraternidade Houve um convite, né? Porque a arrecadação diminuiu Para que se fizesse, assim, uma transferência Além da contribuição mensal normal Então se você ainda não sabe Ou tem alguma dúvida Entre em contato com a rádio Ou acesse a página da rádio www.radiorio-de-janeiro.digital E tire as suas dúvidas Sobre o Clube da Fraternidade E sobre como você pode auxiliar Como você pode fazer a diferença Ok? Se você conhece alguém que não faz parte ainda Converse com essa pessoa Principalmente no lugar que você frequenta Nós teremos mais recadinhos Durante o dia de hoje Mas agora vamos ouvir a Regina? Pois é Então, começando a falar sobre esse tema Que muitas pessoas nem gostam de falar Mas é algo que nós sabemos que acontecerá Uma hora ou outra Porque essa é a única certeza que nós temos É que nascemos e vamos morrer um dia Então, existe um medo muito grande Na sociedade sobre o tema E André Luiz, ele fala o seguinte Ele diz que esse medo É um dos piores inimigos da criatura Então, você ter medo Porque esse medo se aloja No âmago do nosso espírito Na nossa alma E não nos deixa seguir adiante Agora, por outro lado O medo, ele também pode te impulsionar Porque você, com medo Você pode ir adiante Procurar saber Como você falou Procurar um médico Fazer um exame Então, o medo, ele nos paralisa E nos impulsiona Então, tem que ver Como você vai lidar Com esse sentimento do medo E a primeira coisa É a pessoa reconhecer Que está sentindo medo Exatamente Porque, gente A gente só trabalha Aquilo que a gente reconhece Que está sentindo Que está pensando Porque tem gente que faz assim Bota um filtrozinho assim E faz de conta que Comigo não E eu senti medo Aí escuto um grito Pois é Então, a gente tem que aprender A lidar com o medo Porque todos nós Temos medo de alguma coisa Acho que não existe aquele Que não tenha medo Agora, como nós vamos lidar Com esse medo É que é a grande diferença É, eu acho que você falou Uma coisa muito importante Que o pessoal tem que ficar atento O medo É natural Porque é até uma questão De sobrevivência Sim A gente busca sobreviver Sim Mas, como a Regina disse Quando ele te paralisa Aí tem alguma coisa errada Tem que verificar o que é Mas a gente começou Assim, a falar do tema A gente começou aqui A conversar, né Tranquilamente Mas vocês já conhecem A Regina Séria Mas o tema que ela trouxe E que é muito importante Pelo dia de hoje É Dias de Finados Meditações sobre a morte Família e doutrina espírita Então, assim A sua opinião é muito importante O programa está sendo gravado Assim, com todo amor e carinho Mas é fundamental Que mesmo assim Você comente Você dê a sua opinião Você curta Você dê o like Faz toda a diferença Para nós e para a rádio É verdade Com certeza Com certeza Então, a morte Ela ainda é um fenômeno Inexplicável para nós É muito inexplicável Né Porque quantas vezes Nós vemos Crianças em terra e idade Perdendo ali a vida Ou mães Que eram tão necessárias Aquela família E aí partem Então, nós Encarnados Em face do nosso esquecimento Nós ainda não atinamos Não conseguimos Digerir muito Essa situação Mas O medo da morte Dentre os motivos Do medo da morte Está o que? A incredulidade A pessoa que não crê em nada A pessoa que tem pouca fé Ela também tem um medo maior Crenças Que impõem Esse sentimento Existem crenças Que te impõem a morte A morte e o medo Como um castigo Como um castigo Então, isso também amedronta Já entendi atenção Porque a Regina está dizendo Porque você sabe que tem pais Que fazem isso com os filhos? Eu sei Eu sei Gente Eu sei Isso dói Pois é Porque os adultos Têm que proteger as crianças E amedrontar Já ficar incutindo Aí depois não sabe Por que a pessoa tem medo Pois é E cria Cria crianças Que depois vão ter Síndrome de ansiedade Vão ter Vários sintomas Que vão prejudicá-la Ao longo da sua vida Não só no colégio Propriamente dito Como na sua vida profissional Vai criar ali Aquele medo Aquela coisa de você Não querer dar um passo Nunca à frente Por medo De errar Por medo De não acertar É importante deixar as crianças Expressar o que elas estão sentindo Pois é Entender o que elas estão sentindo E auxiliá-las Exatamente E como lidar com isso Exatamente E no evangelho de Mateus Quando Jesus diz Que é Deixar aos mortos O cuidado de enterrar seus mortos Ele não quis Ele não quis que deixássemos Os nossos queridos Mortos Para lá Mas ele quis mostrar ali Que o mais importante Do que aquele momento É o que? É o espírito que vive Que vive e fica O espírito que continua Esse é o que nós temos Que dar valor Aquele momento Passou A carne Volta Para a terra Então o espírito Continua ali A sua caminhada Eu estou falando isso Mas não é dizer assim Ah, ela está falando isso Porque não perdeu um filho Não perdeu alguém Não Eu estou falando isso Até para me auxiliar também A me comportar dessa forma Porque não é porque nós somos espíritas E que temos essa consciência Ou deveríamos ter essa consciência Que nós também não temos ali Lá no fundo de nós Aquele medinho Aquela preocupação de perder Perder fisicamente Aqueles que amamos Então não é Não estou falando Como se eu fosse uma pessoa Insensível De jeito nenhum Porque a gente pode chorar A gente deve chorar Para extravasar Existe um período de luto Que deve ser respeitado Esse período deve ser respeitado Porque o sentimento Independente de religião Independente de religião Porque o sentimento É muito forte Dentro de nós Então não adianta dizer Me fazer de forte Porque eu sou espírita Eu não vou chorar Eu não vou fazer Transparecer a minha dor Não é assim que funciona Nós sabemos muito bem Que a gente tem Somos seres normais Como qualquer pessoa O que nos Diferencia de outras religiões É que nós sabemos Que o espírito é imortal Que a vida continua Que nós vamos nos encontrar Adiante E assim O falar É muito importante A grande maioria das casas Tem atendimento fraterno Existe atendimento fraterno Online Que várias casas oferecem Tem site especificamente Sobre isso E tem atendimento psicológico Tem grupo de acolhimento ao luto Então é procurar um lugar Para que você possa extravasar Porque esse processo do luto Cada um Vivencia de uma forma E as vezes as pessoas ao redor Ficam Como você citou o exemplo Aí viram e falam assim Não, mas você perdeu um filho Mas você tem outro Cuida do outro agora Ah, você perdeu Mas você tem Mas você E começa a dar assim Falar coisas Ou assim Inibir a pessoa Que demonstra a dor Que ela está sentindo Preocupada E muitas vezes até por amor A pessoa Exatamente Mas fica tomando um caminho equivocado E a pessoa fica A abordagem não é perfeita desse jeito Exatamente A gente tem que ter uma abordagem E a abordagem pior É quando você vai a um velório E você chega para a pessoa Até que não seja espírita E você chega e diz Ah, não se preocupa não Ele está bem Ele vai Daqui a pouco A gente vai encontrar com ele A pessoa está sentindo ali Aquela dor da perda Ela não quer saber disso É como a gente vai distribuir Sopa na rua A gente vai falar de Jesus Se a gente tiver a oportunidade De falar de Jesus Naquele momento Eles querem comer Eles precisam se alimentar Eles não querem saber Se Jesus existe Se não existe Naquele momento A necessidade deles É outra Isso é fundamental Tá, gente Porque estando encarnado Tem a necessidade física Orgânica De até De sobrevivência E se vocês pararem para pensar Às vezes vocês mesmo Ou alguém que vocês conhecem Seja da família Seja da rede de contatos Quando está com fome Fica com mau humor Então, eu sei Não consegue pensar Não consegue conversar Não consegue fazer Aí come Aí parece outra pessoa Pois é Pois é E nós temos que ter a consciência De que naquele momento Aquele ser querido Que está partindo Seja ele quem for Para nós O que ele precisa Naquele momento É das nossas orações Das nossas boas vibrações E para isso Não é necessário Estar no cemitério Ir ao cemitério Porque as vibrações Alcançam o espírito Onde quer que ele esteja Em momento nenhum A gente está falando Do que se deve Ou não deve se deve fazer Não Nós estamos só esclarecendo A Regina está trazendo Coisas importantíssimas Então, quer dizer Não há necessidade Assim Porque a gente sabe Que o espírito Não está ali Mas Caso você tenha A necessidade Que foi aquilo Que ela falou Do momento do Lu De chorar De extravasar Tem gente que guarda Retrato Bota retrato É um direito É um direito seu Mas o ideal É que como ela falou A doutrina Ela veio para esclarecer Muitas coisas E o esclarecimento Acalma o coração Acalma É a grande diferença É o consolador Prometido por Jesus Nós vamos sofrer Nós vamos chorar Nós vamos sentir Mas esse sentimento Que vai ficar dentro de nós É aquela certeza Do reencontro É aquela certeza Que ele vai estar próximo de mim Através dos meus pensamentos Das minhas vibrações Das minhas orações Isso é o que importa E naquele momento É o que ele precisa Não existe mais ali Vida material Então nós temos que cuidar ali É que o espírito Continue a sua caminhada O mais calmo O mais harmonioso possível Com certeza E a Regina trouxe uma coisa legal Porque quando ela falou isso Me veio uma imagem Quando ela falou assim Não existe mais vida Ali naquele corpo Então é assim Tipo assim A gente fala O espírito imortal Ele veste um corpo Quer dizer Cada encarnação É como se fosse uma roupa Que vai se descaçando Vai puindo Vai ficando ruim E chega uma hora Que não serve mais Você Descarta Exatamente Numa próxima Então quando ela fala isso A sua roupinha está ali no sofá E a pessoa está lá no quarto Mas a gente vai lá para o sofá E fica perto da roupinha Pensando na pessoa Quando a pessoa está em outro lugar Então quer dizer É uma coisa O seu pensamento A sua oração Vai para onde Aquela pessoa amada estiver Seja onde for A gente encarnada Às vezes tem necessidade De olhar Olhar foto Olhar aquilo Está o nome ali Na caixinha Ou no túmulo Então tem aquela necessidade De eu ver aquilo Mas sabendo Que aquilo É só O que foi Em termos materiais Não é o espírito que você amou É o que você ama Isso é importante Porque muitas pessoas Elas precisam disso Para se conectar com o alto Elas precisam Elas têm que ir à igreja Têm que olhar as imagens Para poder se conectar Não é a mesma coisa Para elas estarem em casa Fazendo a oração Então da mesma forma Existe essa necessidade Que vai variar De pessoa para pessoa Isso daí é natural É normal Independente de religião Independente de religião Mas quem faz isso Tem que respeitar Quem não quer fazer Do mesmo jeito Exatamente Quem chora Tem que respeitar Quem não chora Exatamente A pessoa tem outras formas De ver Ou de sentir Ou de demonstrar Aquilo E é importante Que a pessoa trabalhe Mas que ela trabalhe Aquilo Da forma que é importante Para ela Da forma que ela consegue Da forma que é necessário Para que ela esvazie a dor Sim E vá assim Substituindo esse sofrimento Pelo amor que sente Pela pessoa Aí quando a Regina Trouxe essa questão De você homenagear Ah eu vou lá Entendeu Para homenagear a pessoa Quer dizer É você começar A abrir o leque Quer dizer Existem outras formas De homenagear Aquela pessoa que partiu O que foi que eu aprendi com ela O que foi que ela deixou No meu coração Entendeu O que que eu posso fazer Em homenagem a ela Ela deu até um exemplo Né Regina Que foi essa questão De você estar distribuindo Sopro Você pode fazer qualquer coisa Em homenagem a pessoa Exatamente Exatamente Então Quer dizer Nós temos que respeitar Os sentimentos dos outros As crenças dos outros Porque eles vão ter O momento lá Na frente Pode variar de tempo Mas eles também vão ter ali Essa certeza De que o que vai valer É o amor que ficou As boas lembranças É tudo aquilo de bom Que você viveu Com aquele E ele vai sentir Através das nossas energias Todo esse sentimento Com certeza Ele vai sentir Ele vai sentir Ele vai sentir Exatamente Ele vai sentir Tudo que você passa Né Assim Sinceramente Com certeza Chega no destino Que para nós Morto é aquele Que se despiu da carne Mas para Jesus Há muitos mortos aqui É aqueles afundados Em vícios Aqueles afundados No mal Esses são os mortos Para Jesus Esse que eles consideram Então Por isso É que nós temos Que ter Essa consciência Independente Da religião Que nós abracemos Exatamente Temos que Respeitar Acima de tudo Eu fiquei Muito Muito emocionada A princípio Preocupada Porque Uma amiga minha Lá da Da nossa Casa Espírita Ela perdeu Entre aspas Devolveu o filho Para ela Num acidente de moto Na estrada do Galeão E aí No dia Ele morreu num dia No dia seguinte Foi o enterro E por acaso Aquele acaso Que não existe Eu estaria fazendo A palestra Lá na nossa casa Falar sobre mortes Prematuras E ele tinha 19 anos Então Quando eu estava No meio da palestra Para o final Ela apareceu lá Com a família Dela Porque a família Não é daqui Do Rio E ela levou Eles até lá Eu tomei um susto Porque falando De algo Ela tinha enterrado O filho Naquele dia Eu fiquei Chocada Assim no momento Mas eu consegui Desenvolver o tema Ela também é palestrante De lá E aí no final Quando terminou Ela levantou E perguntou Posso fazer a prece final? Eu falei Meu Deus Eu me emocionei Sabe? Até hoje eu falo Para ela Eu me emocionei Aí ela levantou Fez a prece final Sem citar no filho dela Mas fazendo uma prece Lindíssima As pessoas que estavam lá Que sabiam do ocorrido Todos se emocionaram Choraram Então eu acho que é isso Mas ela conseguiu fazer isso Mas há quem não consiga Então tem que ter o respeito ali Temos que ter esse sentimento de respeito E a gente percebe Assim que quando você consegue Elevar a sua vibração Você sintoniza com quem você deve Não foi por acaso Que ela foi lá Não Então quer dizer Quando a gente permite Porque a espiritualidade Não para de trabalhar Exatamente Então quando a gente permite A gente é tão auxiliado Tão ajudado Pois é Ela fala nele até hoje Assim com um carinho Com uma coisa Mas eu olho para ela E falo assim Puxa Eu sinto inveja de você Mas uma inveja boa Porque Caramba É a pessoa que passa a mensagem Mas vive a mensagem É diferente Exatamente De você passar a mensagem E viver a mensagem Fundamental gente Praticar Viver aquele sentimento Exatamente Então eu a admiro muito É uma amiga muito querida E aí é dessa forma Que a gente tem que pensar Porque o corpo Vai ser destruído um dia A gente não gosta Nem de pensar nisso Agora Olhando para a nossa família Olhando para os meus netos Meus filhos Eu fico meio que Desarvorada Aí eu penso assim Meu Deus Mas se eu acredito Em algo Se eu tenho fé Eu acredito em Jesus Eu sei Que a morte Vai nos encontrar Numa esquina qualquer Eu não posso Como é que se diz Cultivar esse sentimento Eu tenho que amá-los E continuar amando-os Depois Com todo o coração Com todo o carinho O baque do momento É horrível É horrível Muito ruim Mas isso que a gente Está trazendo Serve para qualquer um de nós É ir trabalhando Se trabalhando É aquela questão Da reforma íntima De você fazer Aquela sua avaliação Todo final de noite Fazer seu planejamento Para o dia seguinte E assim Tentar ver Quando a gente fala Sobre a morte A gente não está traindo a morte Sabe A gente não está Querendo morrer Ou querendo que ela chegue logo Não é isso Mas é apenas Falar da morte Como a gente fala da vida As pessoas Como você citou Têm medo E às vezes Dão um valor enorme à vida Mas a gente Precisa se perguntar A gente precisa ter medo da morte A gente tem que ter a responsabilidade De cuidar da vida De cuidar do nosso corpo Da nossa saúde Física Mental Espiritual De todos os ângulos A gente precisa Ter essa responsabilidade Porque se a gente diminui O nosso tempo aqui Nós também seremos cobrados Seremos responsáveis por isso Com certeza Não só por nós Como também Seremos responsáveis Por aqueles A quem também Nós fizemos Exatamente Olha a responsabilidade Está vendo Pois é Então quer dizer Nós precisamos abrir os olhinhos E a doutrina Ela nos auxilia muito Porque ela é como se fosse Um farol enorme Que ilumina tudo Para que você possa escolher O caminho correto O caminho adequado Aquilo que é o melhor Para cada um É dessa forma Que a gente tem que pensar É dessa forma Que a gente tem que Amadurecer Na nossa mente Que naquele momento De dor profunda Ele precisa do nosso carinho Do nosso amor Ele não precisa Do nosso desespero Até porque nós não sabemos Em que condições Ele desencarnou Como estava Sua evolução espiritual Então nós podemos Prejudicar muito Nesse momento Aqueles que amamos Teu colega Tem um colega Que ele fala assim Hoje eu morro E ele fala isso direto Por quê? Qualquer um de nós Quando dorme Não tem como afirmar Que vai acordar No dia seguinte Então quer dizer Se hoje For o último dia Da sua vida Valeu a pena? A gente volta já já Estamos apresentando Família em Foco Com apresentação De Seira Oliveira Voltamos a apresentar Família em Foco Com apresentação De Seira Oliveira Olha nós aqui de novo E nós interrompemos Numa perguntinha crucial E espero que todo mundo Responda aí no site Se não acordarmos amanhã Hoje Valeu a pena? Porque como a Regina Trouxe no primeiro bloco E quem chegou agora E perdeu Assista Porque no canal Da Rádio Rio de Janeiro No Youtube Ficam todos os programas Disponíveis É só acessar Você pode maratonar O programa que você quiser Você pode assistir Aquele que você nunca assistiu Porque naquele horário Você não tem disponibilidade Então vai futucar Vai mexer Aproveita o feriado Entendeu? Para conhecer mais ainda Os programas da Rádio Rio de Janeiro Ok? Mas antes de voltarmos Ao tema principal Não se esqueçam Do Clube da Fraternidade Não se esqueçam Do canal do Youtube Nós estamos rumo aos 50 mil Precisa né? Verdade Se cada um do Clube da Fraternidade Doa assim não né? Mas assim Fizesse parte Dessa corrente do bem Com um real Ninguém mais tinha preocupação gente Olha a quantidade de gente Não estamos reclamando Da quantidade de seguidores Do canal Muito pelo contrário Gratidão imensa Que Deus abençoe todo mundo Mas Como é uma rádio Que tem um espaço físico Tem pessoas encarnadas Que trabalham Além da espiritualidade Nós precisamos Também Aquela história Dar a César Que é de César Que é de Deus Que é de Deus A gente precisa pagar conta Pagar salário Fazer regolimento Tudo direitinho né? Tudo direitinho Então contamos com a ajuda De todo mundo Que também está encarnado É Pra tirar um pouquinho Não precisa ser 10% Que ganha Mas pra tirar um pouquinho né? É verdade E auxiliar Não é pra fazer sacrifício Não é pra passar necessidade Óbvio Tá? Não é pra deixar De comprar de medicamento Ou comida Nada disso Mas dentro do seu possível É o seu possível É o óbulo da viúva né? É Faça a diferença Porque nós contamos com você E a gente falou assim No primeiro bloco De algumas pessoas Que a gente encontrou A gente encontrou também Como eu falei assim É Pra gente assim Ganhar tempo né? Falar dos outros né? Que a gente estava falando aqui Da Cheilinha Que atende muito bem Encontrei o Arthur Que ele me deixou na mão Entendeu? Ele não me ouviu tá gente? Não foi por mal O Cristiano Que passou por ali Né? É verdade A gente sempre fala também Da Vera Do Chazinho do Alucimar Do Seu Valdenor Olha Gente tem muita gente boa Na Rádio Rio de Janeiro Quem vier aqui visitar Em um dos programas Vai ter a oportunidade De conhecer muita gente legal Tá? Tem muita gente legal Tem até parentes aqui Ai tá vendo? Pode fazer a propaganda Das parentes Não 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 É Agora fica todo mundo curioso Não É a Leila A Márcia O Clever Todos são Olha só Meus primos Então De qualquer forma Independente De eu amar A Rádio Rio de Janeiro Ainda tem aí Esse plus Né? Que eles Tá vendo como a Rádio é uma família? Pra mim é a verdadeira família Todos os sentidos Não é? Estamos no lugar certo Então voltando A Regina tinha dito no primeiro bloco O quanto é importante As lembranças que a gente tem Né? E é isso Tudo que você vivencia Ninguém tira de você Não Então quer dizer Qual o momento Assim Gostoso que você teve Com alguém que você ama hoje Hoje é feriado Né? Então quer dizer O que você se propôs a fazer Quem você viu Porque o seu tempo é precioso E quem te ama Quer a sua presença As pessoas que amam Quer a pessoa ali E criança precisa muito disso Aliás Qualquer pessoa Em qualquer idade Precisa muito disso De atenção Então quer dizer O que você se propôs? E se nós não acordássemos No dia seguinte Você sabe Assim Você tem ideia Do que é que lembrariam de você? Espero coisas boas Pois é Queremos que fique Boas lembranças nossas Exatamente Você me lembrou Em um certo pedaço Que você falou Do Divaldo também O Divaldo é ótimo Porque ele conta muitas histórias E a gente vai usando Essas histórias Nas nossas palestras Nossos encontros E ele disse Que um amigo dele Estava muito doente Mas muito mal Nas últimas E ele foi visitá-lo Quando chegou lá O amigo agarrou nele Divaldo Eu não quero morrer Eu não quero morrer Pelo amor de Deus Ele escuta aqui Você é espírita Você sabe que a morte não existe O espiritismo matou a morte Agora outra coisa Você sabe quantas vezes Você já morreu? Porque você está com medo agora Então quer dizer Já morremos Várias vezes Inúmeras vezes Não sabemos nem quantas vezes Então cada vez que a gente vai morrer A gente vai temer Uma coisa que já nos aconteceu Tantas vezes É verdade Né? É verdade Eu achei interessante isso Muito E tem uma coisa Você falando isso Que me recordou Que as vezes a pessoa Ela fica assim Numa resistência Tão grande Né? Tão grande Pois é Que aí provoca justamente O que ela não quer Não Exatamente Provoca aquilo Que ela não quer E é importante também Um outro ponto É saber que no velório Não é o momento De se dizer um adeus Não é Porque aquela lembrança Que vai ficar Aquele amor que vai ficar Não vai morrer Então vai permanecer conosco Então não devemos Ter esse momento Como definitivo De separação Definitiva A separação Vai ser momentânea Porque vai ser da matéria É difícil É claro que é muito difícil Você se separar Não poder Abraçar ali Fisicamente Aqueles que você queria Mas você sabe Que você vai abraçá-los Num sonho Em pensamentos Quem sabe Todo seu amor Envolver Envolve Vai envolver E você vai ter ali A presença Daquele ser querido Todo o tempo Mas sabe uma coisa Interessante também As pessoas às vezes Elas falam Independente de religião O pessoal brinca assim Poxa eu queria começar Tudo de novo Eu queria recomeçar Mas é isso que a gente tem Então o dia Fica um pouco mais tranquilo A gente quer tanto recomeçar A gente vai ter essa oportunidade Vai ter Cada vez nós temos A oportunidade de recomeçar E mudar essa história Como diz o Chico Recomeçar Recomeçar Sempre Não podemos mudar O que já passou Mas podemos já recomeçar E fazer um novo final Nessa história Exatamente E gente Para falar Sobre morte Com a criança Você precisa trabalhar Isso com você Porque senão Você acaba passando Seus receios Seus medos Entendeu Para a criança Acaba assustando Em vez de mostrar Para ela Que é uma coisa natural É uma coisa natural Desde que não seja provocada Direta ou indiretamente Você não pode provocar Você não pode Assim Acelerar ou diminuir Seu estado aqui Mas assim A morte É uma coisa natural Para nós É apenas uma passagem Mas é uma coisa natural Como a Regina falou Desde o primeiro bloco Todo mundo que nasce Morre E não precisa ser assim E assim Entendeu Porque são as duas coisas boas É Pois é Uma oportunidade Da reencarnação De aprendizado De progresso E a outra De libertação Deste momento Quer dizer Já cumpriu a missão Porque se você faz Dentro do direitinho Você ficou aqui O tempo que era necessário Você foi Mas você continua É O problema é como Você vai lidar com isso Essa é a grande chave Esse é o grande X Do problema É como você vai lidar Com esse grande momento Onde aquele espírito querido Vai precisar De mais de você Naquele momento Ele vai precisar Muito de você No momento da partida Mas eu vou então Aproveitar Deixa da Regina E propor assim Um desafio Converse sobre a morte Pergunte para as pessoas Entendeu Como é que você vê a morte O que você pensa na morte Eu fui perguntar isso Porque eu falei Como é que eu quero Como é que eu quero Que seja feito Depois que eu morrer O que eu quero Não estou falando Que eu vou morrer agora Mas eu estou explicando Para vocês Porque eu vou partir São vocês que vão ter Que resolver as coisas As pessoas ficam assustadas O meu pai Falou o que ele queria E assim As músicas que ele queria Que tocasse Porque ele não queria Que as pessoas ficassem Então quer dizer No velório Ele escolheu as músicas Deixou as músicas direitinho Deu as orientações O que ele queria Que fosse feito Com o corpo dele Depois que ele partisse Então quer dizer É importante você saber Se a pessoa quer ser Doadora de órgãos Ou não Entendeu Se a pessoa quer ser Cremada Ou quer ser enterrada O que ela quer que faça Quer dizer Às vezes a gente não tem A mínima noção E aí acontece alguma coisa Que para a gente É de repente Mas que é óbvio Que não é por acaso Mas acontece alguma coisa Que a gente A gente não está esperando Porque a gente se nega A falar sobre O fim entre aspas Sobre a morte Então quer dizer A gente diminui muito Esse impacto Se a gente sabe O que a pessoa quer Se a gente honra O que a pessoa quer O que ela quer A vontade Exatamente Que é fundamental A mesma coisa Se eu ficar No hospital O que eu quero? Que desligue Os aparelhos Ou não O que eu quero Que seja feito Então quer dizer Tem perguntas assim Básicas Simples Que é importante Você saber Das pessoas Que você se relaciona Das pessoas Que você ama Das pessoas Às vezes Que você é responsável Ou que às vezes São a sua referência É o seu contato De emergência Então é importante É muito importante Que a gente Converse sobre isso Que é um assunto Realmente Assim delicado Porque as pessoas Têm medo Exatamente Vai deixar de ser delicado E vocês começarem a falar Exatamente Exatamente Então é que se converse Para fazer desse assunto Com o tempo Algo mais natural Porque é natural Nós é que ainda Não tratamos dessa forma Porque assim como nasce Morre Então Só que para nascer Vem com o tempo Vai nascer dia tal Na hora tal Para morrer Você não sabe Exatamente Então quer dizer Vamos caminhar De forma Que quando a morte Nos pegar Ela nos pegue Numa situação Confortável Para que a gente Possa Continuar Exatamente Continuar A nossa estrada Poder seguir O nosso caminho Auxiliar Aqueles que ficaram Também A grande importância Auxiliar Os que ficaram Porque Ele conhecia Os problemas E a gente tem Uma vantagem Enorme Que é a doutrina Alguns de nós Somos médiuns Alguns de nós Trabalhamos Em mesas Então a gente Recebe A gente Visualiza A gente vê A gente ouve A gente Tem mensagens Psicografadas Então a gente Convive com aquilo O tempo inteiro E por incrível Depois da pandemia Muita gente desencarnou E tem pessoas Que já retornam Trabalhando na casa Sim Então a gente tem Essa oportunidade De ver Como vocês Cansam de ver Em filmes Retratando a realidade Retratando casos verídicos E como algumas pessoas Têm a oportunidade De ir em casas Que passam mensagem E falando Usando termos Que só aquela pessoa Conhece Tem várias obras Falando sobre isso Sim Com certeza Tem mensagens Que inocentam criminosos E que foi verificado Tem livros Exatamente A psicografia Ante os tribunais É um dos livros Que vocês podem ler E ver Quantos casos ali Pessoas foram inocentadas Pelo tribunal Exatamente Da terra Porque foram julgadas No tribunal Do espaço Da espiritualidade E foi comprovada A história Não foi bem Como tinha sido aqui Gente Pois é Mas vocês veem O quanto isso é crucial Na justiça As pessoas ali Não são espíritas E foi comprovado As pessoas vêm O perito vem A caligrafia é da pessoa A assinatura é da pessoa Então quer dizer A gente questionar Que estuda Que faz parte da doutrina Que a morte é o fim É o ponto final Que não existe vida depois É meio contraditório Ou muito contraditório Você vê por exemplo Na nossa distribuição de sopa Outro dia Veio na mesa mediúnica Um espírito Que veio agradecer Todo o trabalho da sopa Que ele era morador de rua Por diversos anos Ele conseguiu Comer da nossa sopa E agora Ele acompanhava A nossa caravana Com a equipe espiritual Que acompanhava Então não há dúvida De que a gratidão Ela segue com quem estava aqui Com certeza A gratidão O amor Aquilo segue O espírito não perde Ele só acumula isso E tem assim Inúmeros exemplos Gente Se vocês fizerem uma pesquisa Se vocês lerem Se vocês conversarem Sobre o assunto Assim Quem assistiu o nosso lar Ou lê o livro Que ele fica assim Impressionado Quando a sobrinha Daquela senhora Recebe Ela se acalma Ele que foi Foi oração Alguém fez uma prece Por ela E ele se interessa E descobre Que só duas pessoas fizeram E quando ele vai ver Uma foi a mãe E a outra foi aquela senhora Que ele não gostava Fugia Fugia Não gostava E atendia por causa Da menina Que trabalhava com ele Isso Que solicitava E ele atendia gratuitamente Então a gratidão dela Era tão grande Que ela fazia prece Por ele todos os dias Então quer dizer E o quanto aquilo beneficiou E tem uma outra pessoa Que falou Foi extremamente auxiliada E descobriu Que tinha sido um menino Que quando o menino Estava com fome Pediu E ele estava passando Com um sanduíche Pegou o sanduíche E deu para o menino O menino Desde aquele momento Assim Desejou o bem Daquela pessoa E ficou emitindo Vibrações boas E fazendo preces Até depois Que desencarnou Quantas Quantas e quantas Histórias Nós sabemos Disso No sábado No sopão Um gesto Gente Um gesto Foi muito engraçado Tinha um senhor lá Ele estava até arrumadinho Mas morador de rua E ele pegou a sopa E me perguntou Assim De onde vocês são? Aí eu falei É do centro espírita Lar de José Ah, uma casa Que fica próximo Da rádio Rio de Janeiro Eu achei tão engraçado Ele falou assim Ah, quando eu tenho dinheiro Eu vou no Leão Deni Assistir palestra Olha que lindo Morador da rua Então quando a pessoa Quer se interar Quer seguir adiante Quer ter conhecimento Não importa onde ele esteja É só ele querer Basta a vontade Fazer com que a vontade Motive aquela criatura Pois é Pois é Então vamos tentar Tentar não Vamos fazer Vamos acolher mais Vamos assim Vivenciar Você não pode sentir A dor do outro O sofrimento do outro Mas você pode estar junto Você pode estar do lado Você pode estar Como a Regina falou Caminhando junto Exatamente Você não vai caminhar Pela pessoa Mas você pode estar junto Exatamente Às vezes só a sua presença Já vai fazer uma diferença Enorme Enorme Se você me permitir Claro Eu queria ler aqui Só uma Umas palavras Que um capelão Do corpo de bombeiros Falou para acalmar As famílias Daquele acidente Das torres gêmeas Sim, sim, sim Ele falou umas coisas Lindíssimas E está aqui anotado Saiu na redação Do momento espírita Nós enterraremos o corpo Mas não sepultaremos o espírito Pois o espírito Continua vivo Após a morte Vamos enterrar as mãos Mas não sepultaremos Suas obras Vamos enterrar os pés Mas não sepultaremos Seus passos Vamos enterrar a boca Mas não sepultaremos As palavras que foram ditas Vamos enterrar o cérebro Mas suas ideias Não podem ser sepultadas Vamos enterrar o coração Mas seus sentimentos Ninguém conseguirá sepultar Então eu achei Lindo esse capelão Não era espírita Capelão Do corpo de bombeiro E o momento espírita Publicou Essa mensagem Que ele fez Para as famílias Que perderam Naquele momento O amor não morre nunca Não morre Não morre Não morre E as lembranças Que nós temos Não é assim O que você lembra É tentar É tentar não É um processo Quer dizer O que você lembra O que você recorda Não é para sentir dor Sofrimento Mas é gratidão Porque você vivenciou aquilo E ninguém nunca vai tirar aquilo de você Não vai É uma lembrança boa Uma lembrança que te fez São momentos que aquecem o coração A gente às vezes fica Sabe aquela história do copo O copo com a água pela metade O que você acha? Então algumas pessoas falam Que está quase vazio Outras que está quase cheio O copo está com a água no mesmo lugar Mas é você que está dizendo Como é que está Se está quase cheio Ou quase vazio E aí se você Se a sua resposta Seja honesta Seja sincero com você É fundamental Se você realmente Quando você olha um copo Com a água pela metade Para você Ele está meio vazio Comece a se trabalhar isso Exatamente Porque a posição da água é da mesma Mas a sua percepção Vai fazer uma diferença enorme Na sua vida Se você começar a enxergar Da outra forma Não é a ausência Mas ele está aqui comigo Nós trabalhamos com grupos De pessoas que perderam Entes queridos Grupo de luto E tem pessoas que perderam Vários parentes Pessoas próximas E tem pessoas que perderam Como a Regina falou Porque não tem idade Bebê Dentro da barriga Ou recém-nascido Ou com mês de nascido E às vezes tem pessoas Assim Como esse caso Que ela citou também No primeiro bloco Do rapaz de 19 anos Então quer dizer A gente nunca sabe Qual é o tempo Que a gente A minha programação É viver até X anos A minha programação Quer dizer A gente não sabe Então tornar Esse tempo Que a gente tem Aqui e agora Eu estou aqui Estou com vocês Estou viva O que eu vou fazer O que eu estou fazendo O que eu vou deixar No coração das pessoas Como é que as pessoas Vão lembrar de mim Como é que eu vou me tornar Uma pessoa melhor Então é aquele processo Que você está vivendo Nesse momento E é o seu melhor possível Sem comparar com os outros Mas é o seu melhor possível E fazer isso Pois é Aquele negócio Cada dia Deus nos dá Uma página em branco No livro da vida O que você escreve nele Fica por sua conta Exatamente Né? Exatamente Perfeito Depende de cada um de nós Né? Então a forma como você Assim Trata o outro A forma como você Experimenta As coisas na vida Né? Que você Como é que você Se porta Você se comporta Diante de outras pessoas Seja assim Pessoas da sua vida pessoal Pessoas da sua vida profissional Quer dizer O que você está fazendo Em que de repente Você pode estar fazendo melhor Ou pode estar fazendo De uma forma E que quando você Deite a sua cabecinha No travesseiro Você não fique se amargurando Ou sentindo remorso Ou culpa Né? Mas que você realmente Dê aquele sorrisão Fala assim Hoje realmente Valeu a pena Valeu Cada dia Vale sempre a pena Porque é uma oportunidade Que você tem De mudar o rumo Da sua vida É Toda a dia Melhor E como foi dito Em alguns dos exemplos Que nós trouxemos A gratidão É fundamental Então quando você olha Eu já citei isso Também algumas vezes Papai Ele falava Isso desde que eu era criança Se você pode imaginar Que as coisas Podiam ser muito melhores Não se esqueça Que na mesma proporção Elas podiam ser muito piores A gente tem um hábito De olhar Para o que a gente Acha que a gente Não tem E que de repente Os outros tem Ou que a gente Poderia ter tido Mas a gente Não olha para o outro lado E são dois lados Que nós temos A gente não olha Para o outro lado Para as pessoas Que não tem Nem o que a gente tem Ou que assim Vieram com certas restrições Inclusive no corpo físico E isso não as impediu De ter uma vida Honrada De ter momentos Magníficos Felizes E ela faz E a gente pode Porque somos todos Filhos de Deus Então nós podemos E depende de cada um de nós Fazer isso aí A sua responsabilidade Com a sua encarnação Verdade Verdade Acho que O recado é esse É você Trabalhar isso em você Se puder Dividir Esse assunto Essa problemática Com as pessoas À sua volta Para até beneficiar E poder conversar Sobre um assunto Que não deveria Nos dar medo Mas deveria Nos dar esperança Em melhorar Cada dia Para estar preparado Para o retorno Perfeito E todo mundo Vai retornar Então a gente Tem que aproveitar E como a gente falou Quer dizer Tem algumas culturas Tem cultura Que fazem festas Quando a pessoa morre E choram Quando a pessoa nasce Então quer dizer É aquela forma De ver assim Você está encarnando Você vai passar Momentos muito difíceis Porque se você Parar para pensar Pense na pessoa Mais nova Que você conhece Pode ter meses Pense na pessoa Que tem mais idade Que você conhece Eu conheço pessoas Pessoas No plural Que tem mais de 100 anos Então se você pegar A pessoa Que é bem novinha Para a pessoa Que tem mais tempo Encarnada Quem? Nesse mundo inteiro Nessa extensão De pessoas Que você conhece De todas as idades Nunca sofreu Nunca chorou Nunca sentiu dor Então quer dizer A gente faz Aquela coisa da vida Não ser uma linha reta É verdade A vida tem altos e baixos Porque a vida pulsa E porque é necessário Porque quando a gente Não aprende pelo amor Ah, aprende pela dor Vem uma ajudinha Entendeu? É, aprende pela dor Aí vem lá Aquelas coisinhas Que vão acontecendo E você vai recolhendo Ali as pedrinhas Do caminho E vai guardando Como exemplo De coisas que você Não quer ser Ou de coisas Que você não quer fazer São exemplos Exatamente E aí vem uma coisa interessante Porque às vezes Tem pais O responsável Que acha assim Quer dizer Fez certo Às vezes nem fala Nem observa Nem elogia Entendeu? Fez certo Tem gente que fala assim Fez mais do que a sua obrigação É, tem isso É horrível isso Mas você tem que reforçar O que está certo O que está legal Mas aí faz o errado A pessoa quer bater Mas não quer que Deus Faça isso com a gente Ah, pois é A gente faz com a criança É aquele caso Do perdão Eu perdoo Mas não quero mais saber Não quero mais Que venha aqui Mas quando nós erramos Deus não limita o perdão Para nós Pois é Então quer dizer A gente A gente Que ainda está encarnado Que estamos assim No início Dos degraus Da evolução A gente faz muito isso De ter dois pesos Duas medidas O nosso juiz Está sempre do nosso lado Sempre do nosso lado Isso aí Isso aí Mas gente Está muito bom Está muito gostoso Mas a gente está chegando No finalzinho Suas despedidas Regina Olha Foi maravilhoso Bom Eu queria só deixar Uma frase E um pequeno versinho A frase O que pensamos Sobre a morte Só tem importância Na medida em que a morte Nos faz pensar na vida E os ventos Que às vezes tiram Algo que amamos São os mesmos Que nos trazem Algo que aprendemos A amar Por isso Não devemos chorar Pelo que nos foi tirado E sim Aprender a amar O que nos foi dado Pois tudo aquilo Que é realmente nosso Nunca se vai Para sempre Isso aí Gratidão gente Coração para todos E um excelente Dia de finais Boa tarde Você ouviu Aqui na Rádio Rio de Janeiro Família em Foco Com a apresentação De Seira Oliveira Confira Como você deve fazer Para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial É muito simples E fácil Acesse a loja Play Store Para Android Ou a App Store Para iOS Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial Clique em Instalar E pronto O aplicativo Já vai Para o seu celular Agora É só acessar O app Rádio Rio de Janeiro Oficial Na tela Do seu celular E acompanhar 24 horas Por dia Sempre que quiser A programação Da emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Há mais de 50 anos A rádio Que toda Família Pode ouvir É bon Para he Las E P